Toda a sua, pode tirar a porta. Carma, luta a carma. Olha a galera que ajudou ali. Não está pronta ainda, mas... ... ... ... ... ... Calma, calma. Calma aí, calma aí. Sem trenta, sem trenta. ... 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 Obrigado.